Tombozinho, Tombozinho, Tombozinho dos Cria Tombozinho, Tombozinho de volta redonda Uá, deixa o baile rolar, só com as bravas Gustavo Vinte, não vingiria O mau partão, no pique do Tombozinho Me chamando, mau vai, Tombozinho dos Cria Tombozinho de volta redonda Pereira com sanhada, caralho, vai tomar pirocada Pereira com sanhada, caralho, vai tomar pirocada A vinte, a vinte, a vinte com força A vinte, a vinte com força A vinte, a vinte com força Minha piroca do acerto Vou de quatro rebolando, jogando a bunda na tua piroca Bota, 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 bota na minha chão Bota, 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 bota na minha chão Vem no vídeo do em porre, vem no vídeo do em porre Vem no pedido e burri, 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 burri Tamborzinho, tamborzinho, tamborzinho dos cria, tamborzinho, tamborzinho de volta redonda Tamborzinho dos cria, toma mama, me estimado, putaria, putaria, já no tempo do malvado No pique do tamborzinho, nos chamados malvado, tamborzinho dos cria, tamborzinho de volta redonda Pereca e saia, caralho, vai tomar pirocada Pereca e saia, caralho, vai tomar pirocada A vinte, a vinte, a vinte com força, a vinte, a vinte com força, a vinte, a vinte com força Minha piroca na tua cozinha Vou de quatro rebolando, jogando a bunda na tua piroca Bota, 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 bota na minha chão Vem no pedido e burri, burri, burri Vem no pedido e burri, 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 burri Vem no pedido e burri, 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 burri